Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai começar a codificar uma tela de cadastro, no caso de categoria, e futuramente a gente vai fazer a de produto. Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário. Nas aulas passadas, nós começamos então a fazer, nós tínhamos dois arquivos, nós tínhamos o arquivo que testava o JSF e o arquivo que testava o Prime Faces. Agora eu vou criar uma tela nova. Para usar como base, eu vou usar o teste Prime Faces. Por quê? Porque ele já está com a tela, já está com as tags que eu preciso, com as importações das bibliotecas certas, ok? Então ela já está configurada para eu começar a trabalhar, ok? Então eu vou pegar o teste Prime Faces, vou dar Ctrl C e Ctrl V nele. Vai aparecer para eu dar um nome para o arquivo copiado. Eu vou chamar de Categorias, ok? Categorias, vou abrir aqui e começar a editar então. Certo? Então aqui no título, eu vou mudar para Categorias, certo? E vou começar agora a desenvolver então a minha tela. Eu vou apagar esse editor aqui, porque eu não vou precisar mais dele. Eu vou fazer a aplicação com uma tela só, tá? Nessa tela o cara vai poder inserir, editar, excluir e listar todos os registros, ok? Então eu vou começar a fazer, primeiramente, a parte referente ao cadastro da categoria. Para isso então, inicialmente, eu vou começar a digitar os componentes, tá? Eu vou explicando. Então o primeiro componente que a gente vai usar é um chamado chamado Output Label, ok? Output Label, vou colocar uma barra aqui no final para suprimir, ok? Output Label, ele serve para fazer rótulo. Então aqui, por exemplo, no Value aqui, eu vou colocar código. Então aqui vai ser um rótulo que vai aparecer na tela. Então eu vou precisar de dois rótulos. Um rótulo para código e um rótulo para o nome da categoria, ok? Um rótulo para o nome. Eu vou atualizando a tela e rodando para vocês verem como ele está ficando, ok? Então aqui vocês vão ver que vai aparecer dois rótulos. Um rótulo escrito código e um rótulo escrito nome. Então apareceu, ó, código e nome. Tudo bem, por enquanto eu ajuto, mas daqui a pouco a gente ajusta. Aí o usuário vai precisar digitar uma informação. Para ele digitar uma informação, depois do rótulo de código, eu vou criar um chamado Input Text. O Input Text, ele é uma caixa de texto para o usuário digitar uma informação, ok? Então eu vou colocar dois Input Text. Um Input Text para o código e um Input Text para o nome, ok? Então eu coloquei dois Input Text. O Input Text ainda não tem Value. A gente vai fazer isso no futuro. Vou dar uma atualizada aqui. Aí, ó, apareceu aqui o código e o nome para o usuário digitar. Agora, além disso, eu vou colocar um botão. O botão é o chamado Command Button. O Command Button, ele também tem a propriedade Value. O Value é o rótulo do botão. Então, por exemplo, vai ser salvar, ok? Então se eu vier aqui e dar um refresh, certo? Aí, ó, ele fez todos os componentes na ordem que eu fui fazendo. Tá, agora alguém pode falar. Ficou feio, tá? Geralmente, a gente organiza os componentes num formato de matriz, tá? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Antes aqui do rótulo de código, eu vou criar aqui um componente chamado Pinel Grid. Tá, todos esses componentes que eu estou usando, pessoal, se vocês quiserem, no site do Prime Face, ele tem um showcase que vocês podem ver, ó. Então, por exemplo, o Pinel Grid, ele aparece aqui, ó. Então você pode ver os exemplos aqui. Tem vários exemplos funcionais aqui de como utilizar, ok? Os componentes. Então ele tem várias formas de você... Ele mostra exemplos, ó. E depois ele mostra os códigos para a gente estar utilizando. Então, por exemplo, ó. Esse primeiro Pinel Grid aqui. Esse primeiro Pinel Grid, que tem a foto do Kobe Bryant, por exemplo. Ele corresponde, por exemplo, a esse Pinel Grid que está aqui, ó. Então, é só você ver o código também, ok? Tá. Eu vou usar aqui, em vez de usar o Pinel Grid do Prime Face, eu vou usar o do H, ok? É, pessoal, é sempre assim. Primeiro surgiu o HTML, depois veio as tags do JSF, que são as H, e depois veio as tags do Prime Face. Então, tem horas que eu vou usar o HTML puro, tem horas que eu vou usar as tags do JSF, e tem horas que eu vou usar a tag do Prime. Então, eu vou criar aqui um Pinel Grid. O Pinel Grid, ele cria uma matriz para mim, ok? Essa matriz, ela tem colunas. Quantas colunas você quer na matriz. Então, eu quero uma matriz, por exemplo. Você pode colocar quantas colunas você quer. Esse Coluns é uma propriedade para isso. Então, pô, eu vou colocar aqui, ó. Duas colunas. Tá, o que isso quer dizer? Tá, só que um detalhe. O Pinel Grid, por padrão, ele não aparece nada. Ele não é um componente visual. Mas aí, o que você faz? Você joga esses quatro componentes, esses quatro componentes, vou apertar um Ctrl Shift F para formatar aqui, dentro do Pinel Grid, ó. Então, agora, vamos ver como ele fica, ó. Aí, ó. Agora, ele ficou mais bonitinho. Se quiser também fazer com quatro, matriz com quatro, não tem problema nenhum. É só vir aqui e ir aumentando conforme a necessidade, ok? Então, vocês podem ir aumentando conforme a necessidade para que vocês ajustem conforme vocês querem. Então, aqui é uma matriz, por exemplo, de quatro elementos. Geralmente, pessoal, vou falar geralmente, a gente tem uma matriz de organização para os campos e uma para os botões, ok? Eu vou criar, então, aqui, mais um Pinel Grid, ok? E vou colocar, por enquanto, como eu só tenho um botão, eu vou colocar aqui, por enquanto, vou colocar Columns 1, por enquanto. É uma matriz só de 1. Vamos ver como vai ficar, ó. Então, você percebe, ó, que ele vai dando um espaçamento, fica mais organizado. Tá. Mas, por exemplo, olha o tamanho que ficou o código e olha o tamanho que ficou o nome. O código está muito grande, né? O input e o nome está muito pequeno, né? Isso é fácil de ser resolvido. Existem algumas propriedades de redimensionamento. Por exemplo, aqui no input text, eu tenho a propriedade, as duas mais importantes. Eu tenho o maxLang e tenho a propriedade size. O size é o tamanho do componente. O maxLang é quantos caractere eu posso digitar no máximo, tá? Se vocês forem verificar, a digitação, ela é livre, ó. Ela nunca paga, ó. Já com aquela propriedade, eu consigo resolver isso. Então, por exemplo, é sempre bom dar uma consultada na sua entidade, tá? Pra ver. Põe, categoria. Categoria, ó, é no máximo 50. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e colocar maxLang 50. Só que aí, eu vou pôr um size de 30. Pra ele ficar um pouquinho menor, então, ele vai ter no máximo 50 caractere, mas ele vai exibir 30. Então, agora, se eu der um refresh aqui, aí, ó. Então, agora, ó, ele trava e ele aumentou um pouco o tamanho do componente. Aí, ó, não tô conseguindo mais digitar agora. O código, é... O código, ele não vai ser digitado. Então, não precisa pôr maxLang. O size, eu reduziria ele um pouco. Então, opa, tô colocando errado. O size aqui, por exemplo, eu poderia colocar 10, por exemplo. Ok? Então, aqui, pra reduzir o tamanho dele. Só que eu tenho um problema aqui. O código, ele é alto incremento. Ele não vai ser digitado, mas eu tô podendo digitar. Tá, como evitar isso? Bem simples. Basta você vir aqui no campo, e aí, eu tenho uma outra propriedade aqui, que chama-se read only. Ah, pessoal, não é obrigado colocar em ordem alfabética. Eu tenho o costume visual... Eu acho que visualmente fica melhor. Mas, tanto faz o read only depois do size, ok? Você coloca aqui, ó, read only true. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele só vai ter permissão... Ó, agora eu não consigo digitar nele, ó. Eu não consigo clicar nele. Então, agora, ele não é clicado. Agora, o nome eu consigo clicar. E ele só é um campo de visualização. Tá. Agora, eu vou fazer a tabela aqui embaixo. Antes de fazer a tabela, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um separador. O separador, ele tá na biblioteca Prime Faces, ok? Vou colocar aqui o separator, ok? Então, eu venho aqui e coloco o separator. Apareceu essa barra aqui, ó. Essa barra aqui é o separador que eu tô falando. Agora, eu vou criar uma tabela. A tabela é um componente que eu vou criar hoje, ele bem básico. E depois a gente vai aprimorar ele. Eu vou voltar também depois nos componentes no futuro. Eu tô tentando fazer o mínimo possível já pra eu ter uma visão da tela. A tabela é chamada de Data Table. Data Table. O Data Table, depois ele vai ter várias propriedades que eu vou ter que colocar, certo? Hoje, acho que é a única... Ah, por enquanto, o que eu vou fazer nele? Eu vou fazer as colunas. Então, dentro do Data Table, você coloca os P Column, ok? O P Column pode deixar abre e fecha, porque depois vai água aqui no meio, ok? Isso vai ser útil. Não precisa suprimir assim o P Column por enquanto. Aqui, eu vou colocar a propriedade Header Text. O Header Text é o título da coluna da tabela. Então, aqui, por exemplo, seria o código. Geralmente, o código a gente costuma representar pelo símbolo de Sharp, ok? Ah, faltou fechar aqui. Ok? O símbolo de Sharp é muito usado recentemente pra não ficar escrevendo código. Então, sempre que você vê o Sharp numa aplicação, você sabe que é a coluna que é o ID. Mas isso não é obrigatório. Eu poderia escrever código. Vou criar aqui uma outra coluna agora. Vou criar uma outra coluna, colocando Header Text também. E vou colocar o nome. E agora, eu vou dar um refresh aqui pra vocês verem. Aí, ó. Apareceu aqui agora, ó. A coluna de código. E a coluna de nome, ok? Tá. Aqui, um problema que já aconteceu, ele colocou uma mensagem em inglês. Vamos acertar essa mensagem aqui. Então, no Data Table, vocês vão usar uma propriedade chamada Empty Message. No Empty Message, você traduz, você coloca o texto que você quer. Então, por exemplo, nenhum registro encontrado. Ponto final, ok? Agora, se eu vier aqui e der um refresh, Empty Message, ele já traduziu a mensagem. Já traduziu a mensagem. Outra propriedade que vocês podem colocar, se já quiser, É a propriedade Paginator, ok? Pra ele aparecer. Paginator True, ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele vai aparecer, ó. Já como o paginador também. O paginador, ele vai ser muito útil no futuro. Por enquanto, ele tá desligado, porque eu não tenho nada pra mostrar. Então, a nossa tela já tem essa cara aqui. Então, com isso, pessoal, já posso começar a trabalhar. Ah, sim. Vou colocar também uma coluna que eu esqueci aqui, na tabela. Uma coluna que eu vou chamar de Opções. Pra que que vai servir essa coluna Opções? É onde vai ficar o botão, por exemplo, excluir, por exemplo, outros botões. O botão Visualizar, essas coisas. Então, eu vou colocar aqui mais uma coluna aqui. Então, eu vou ficar praticamente com três colunas, ok? Uma coluna para o código. Uma coluna para o nome. E uma coluna para opções. Por enquanto, elas estão com nomes iguais, porque não tem nenhuma informação. Mas, depois, ele faz um ajuste pra tentar adequar isso. Uma outra coisa que é legal, pessoal, também, se vocês quiserem, é colocar, por exemplo, um painel, ok? Por quê? Às vezes, eu quero colocar tudo isso aqui dentro de um painel. Então, o que que eu faço? Antes do painel grid aqui, eu crio um painel, ok? Um p-panel, ok? O p-panel, ele tem uma propriedade, ele tem uma propriedade, chama-se header. O header é o rótulo do painel. Então, aqui, se eu rodar ele, ó, ele cria esse painel pra mim. O que que eu vou fazer agora? Jogar tudo aqui pra dentro, ok? Então, eu vou pegar tudo que eu já fiz e jogar aqui dentro do painel. Dá um ctrl-shift-f pra dar uma formatada. Certo? Vamos ver aqui agora como ficou. Então, agora, ó, eu tenho esse painel aqui que engloba os cadastros, né? E a tabela, ok? Então, eu tenho aqui embaixo, vai aparecer os meus dados. E aqui em cima é onde eu vou digitar os dados, por exemplo, pra fazer o salvar. Então, acho que com essa tela mínima, a gente já consegue fazer bastante coisa. Ah, uma outra coisa que faltou também agora é colocar um formulário. Tá, pra que que serve o formulário? O formulário, ele é um componente não visível que serve pra mostrar... Na verdade, desculpa, ele é um componente não visível a um... Só que eu preciso dele pra quê? Pra que os botões funcionem. Então, se você não tiver um formulário, os botões não vão funcionar. Tá, então o que que eu vou fazer? Antes do pepeino, eu vou colocar um h-form, ok? Um h-form. E aí, o que que eu vou fazer? O h-form, ó, se vocês forem aqui visualizar, ele não mostra, ó. Mas você vai ter que pegar o pepeino inteiro, o pepeino inteiro e jogar dentro do h-form. Então, ele vai envelopar tudo, ok? Ctrl, Shift, F. Pronto, ó. Então, agora eu tendo o formulário, eu sei que os botões vão funcionar quando eu for trabalhar com eles. Então, agora se eu der um refresh, eu tenho agora uma tela com o formulário, ok? Agora eu já posso começar a fazer os comportamentos, ok? Mas isso daí é assunto pra uma próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.